Acho que não está sem data para entregar. Fica em primeiro lugar, sabe? Sim, as minhas não têm data. Então, vamos lá. Buenos dias para todos. Como estão? Bien? Sim, bem-vindo. Hoje eu vou... A gente vai continuar a lição da semana passada, que era descrever uma pessoa ou a gente mesmo, né? Falar sobre descrição de personas, né? É isso aí. Então, a gente falou sobre cor de pele, né? Perguntar sobre aspecto físico e a personalidade das pessoas, né? A gente falou cor de pele, altura, idade, se tem cabelo curto, que cor de cabelo, de olho e tudo mais. E hoje a gente vai corrigir a atividade que eu pedi para fazer frases utilizando o vocabulário, né? Utilizando o verbo tener, né? Você disse. Não, não era tener. Era isso aqui, ó. Não, tener já foi, já corrigi. Não, você disse para usar o verbo tener nas frases. Ah, sim, aqui, porque você vai ter que falar para você falar. Gente! É aquele lá. Então, era isso aqui, a atividade para hoje. Fazer um texto utilizando o vocabulário acima. Eu dei um exemplo. Estou falando de uma pessoa, né? Como se fosse um menino ou uma menina, né? E aqui eu estou fazendo a descrição. Ele tem 13 anos, ele é baixo, magro, forte. Tem os cabelos castanhos. Até a Júlia me perguntou se castanhos não era com N, Y e não H. Que saiu na atividade com NH, né, Júlia? Eu arrumei. Sim. Então, assim. Aí o cabelo castanho estava aqui em cima, que saiu também, ó. Aí eu consertei. Deixa eu ver aqui. Então, eu coloquei aqui algumas, um exemplo, né, de como seria a pessoa. Aqui também está errado, Jú. Ó. É uma. Acho que sou o corretor, né? É, ele é. Ele não entende que eu estou falando o que eu estou escrevendo em espanhol. Então, assim, o exemplo, né, que eu dei, ele tem 13 anos, ele é baixo, magro e forte, né? Peraí, que também aqui, ó, saiu coisa errada. Ó. É fuerte. 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 Não é FLERTE. FUERTE. Os cabelos são castanhos, a cara é redonda, eles têm lábios grossos e o nariz dele é um pouco respingona, assim, né, para cima. Ele tem lindos olhos redondos e castanhos e ele se acha uma pessoa muito bonita. Quem que fez as frases? Jô, maestra. Então, pode falar, Júlia. Estou arrumando aqui. Peraí, vamos prestar atenção. Aqui. Tengo 11 anos. Sou barra, tenho pelo largo, castanho, minha cara é redonda, meus lábios finos, minha nariz respingona e meus olhos são amendrados e castanhos. No caso, orros, Júlia. Lembra que eu te chamo de Rúlia? O J tem som de R. Então, orros. Tá? Tá certinho. Não tem problema. Tá certinho, Júlia. É isso mesmo. Quem mais que fez? Júlia, eu fiz... Eu não fiz essa frase assim, tudo, um texto. Eu fiz várias frases. Não tem problema. Pode falar, Augusto. Deixa o Augusto falar dele. Eu tenho uma cara alargada. Ele é ele, né? Jô. Não, ele. Ele é ele. É, sim, mas eu sinto confundir se é ele ou ele que se pronuncia. É ele. Ele tem um abril grueso. Essa era aia que eu falei de um desenho, tá? Não tem problema. Meu amado favorito tem a nariz pontiaguda. Isso! Que bom! Minha irmã tem os olhos redondos e castanhos. Isso mesmo. Professora, isso é tudo na minha família que tem olhos castanhos. Peraí que eu tô falando com o John Brian. Isso. Tá certinho. Gostei. Utilizou... Você fez com o verbo temer e pessoas diferentes, né? Ficou bom. Quem mais? A Paloma? Minha prima... Ah, eu... Quem que tava falando? Espera aí. Minha prima o quê? Minha, 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 minha... A Paloma tá falando com o... Não tô ouvindo. Quem que tá falando com o... Maestra, depois eu posso falar? Depois do André, posso falar? Eu vou... Eu tô seguindo aqui, ó. Quem que tava falando comigo depois do Augusto? Eu, professora. Eu, Luan. Então vai, Luan. Depois do Luan, André e depois do Felipe. Minha prima o... O... E... Os... 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 Analisando o olho, cabelo, que tamanho, que cor, tá bom? Depois você pode completar isso daí. Pode falar, André. Depois o Felipinho Maestra, eu coloquei assim Eu coloquei pouca coisa Eu só coloquei meu olho E como eu sou Eu tenho rossos Oscuros E eu sou alto E É que eu não escrevi Essa parte, mas eu coloquei em português Que eu coloquei, que eu tenho lábios Grossos Lábios gruesos Grossos, tá Eu só coloquei isso, Maestra Tá bom, aí depois você pode verificar O que o pessoal tá falando e você pode complementar Se você quiser, tá bom? Felipinho, pode falar Yey O que eu fiz no Lord, Maestra Ai, que bom Travou, Felipe Quem comeceamos Sou barro Delgado E débil Débil? Você é fraquinho? Sou maestro Minha espelho Minha espelha 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 Oscuro. Assim, ó. Vou colocar aqui do lado, ó. Castanho. Oscuro. Oscuro. Castanho. Oscuro. Olha lá, ele voltou, tá vendo? Professora. Oi. Você quer falar, Paloma? Como é que fala fraco em espanhol? Hã? Como é que fala fraco em espanhol? Fraco? Aham. Aqui, ó. Débil. Não é de débil mental, assim, que fala... Ah, tem o que eu tinha colocado. Assim, uma pessoa que tem síndrome de Down, não. Débil. Fraco. Professora, eu fiz. Posso falar o meu? Pode. Eu coloquei assim. Tenho 11 anos. Sou barra. 11 anos. 11 anos. 11 anos. 11 anos. Anhos. Anhos. Listo. Sou barra. Sou barra. Barra. Se é menino, é barra. Tenho ar pelo risado e negro. Mis olhos são marros. Mis olhos. Minha cara é redonda. Minha boca é rosa e volumosa. Ó, Paloma. Lábios gruesos. Volumosa pode ser lábios gruesos. Cheios. Grossos. Grossos. Então, eu vou deixar aqui por grossos. Minha cor favorita é negro e sou fraca. Você não é fraca. Débil. Débil. Sim. Quem mais fez? Eu. Eu, Pedro. Fala, Pedro. Oi, Rian. É. Buenos dias. Eu fiz também. Tá, vamos lá. Agora é o Pedro. Eu estou em alto com ovo de castanho, escuro, escuro, cabelo enrolado. Não, pelo, pelo risado. Tá aqui, ó. Pelo, pelo risado ou ondulado. Pelo. 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 Risado. Ou enrolado. Lábios de baixo e grosso. Lábios gruesos. Não, é só o lábio de baixo mesmo, mas o lábio de cima é fininho. Então, coloca fino, porque é um conjunto, né? Ou você coloca que é grosso ou é fino? Mis lábios. Lábios finos. Finos. Lábios finos. Esse tem 11 anos. Tem 11 anos, muito bem. Quem é o próximo? Você não fez, Rian? Fiz, maestra. Você quer falar? Pode. Sim. Pode, aí a gente te ajuda. É quase igual o exemplo que você fez aqui, maestra. Quase tudo igual. Não tem problema. Tengo 13 anos. Sou um pouco barro. Não gosto de porto. Mis pelos são castanhos e oscuros. Minha cara é redonda. Tengo lábios... Como que ela é grossa? Sem ser grossa. Fino. Lábios finos. Minha narida é um pouco espinho. Espingona. Para libertadinho. Tengo olhos castanhos oscuros. E os redondos. Sim, que bom. Não é querendo ser desagradável, mas, Rian, você não é pequeno. É, eu acho ele um pouquinho grande, né? Alto. Eu acho ele grande também. Médio alto. Eu tenho 1,57. Eu tenho 1,65. Não, não. Você é quase do meu tamanho, Rian. Eu tenho 1,65. Você tá aqui. Eu tô colocando a lição aqui já também, né? Professora, talvez se a gente volte para a escola, o André vai estar do seu tamanho. Eu também acho, viu? Eu acho que ele vai me passar. Eu tô quase com 1,60. Tô quase com 1,60, professora. Então, 5 centímetros desse tamanho, assim, ó. Ele já tá aqui, ó. É o cabelo meu. Se eu ficar mais carequinha, aí já é pronto. Eu tô baixinho, professora. Tô com 1,48. Nossa! Maestra, ano passado eu tava com 1,54. Eu acho que esse ano eu cresci muito mais. Isso é certo. Agora vamos lá. Eu tenho que ficar com 1,48, mais ou menos. Eu posso falar o meu? Pode. Eu 1,48. Ano passado eu tava com 1,54. Como eu vou estar com 1,48? Eu tenho 20 anos. Quem tá falando? Sou alto. Peraí. Quem tá falando? Eu ainda. É que eu não tô vendo ele aqui, ó. Enzo. Isso, Enzo. É... Eu tenho 11 anos. Sou alto. Anos. Quando tem o N, H. O N com o tiozinho em cima. É igual em A. Sabe? Quando você fala anos. Então, 11 anos. Isso. Sou alto. Alto. E forte. O S. Oi? Fuerte. Ah, fuerte. Mis pelos são... Deixa eu ver. Negros, né? Negros. Negros. E... E... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Os negros também. Negros também. Que bueno. Muito bem. No geral, todo mundo foi bem, tá? Então, assim. Entenderam a proposta que eu dei. Alguém não falou e gostaria de falar? Não, mas eu acho que todo mundo foi, não é? Eu fiz uma atividade. Eu... Oi. Eu falei... Eu falei... Eu fiz duas frases, é... Antes dessas que eu tinha falado. Fiz uma... Nós outros temos um pelo liso, larco e castanho. Nós outros nós temos um pelo comprido... Que mais? Liso e castanho. Liso e castanho. Muito bem. Tá. Vou interromper este compartilhamento e vou compartilhar outra tela que já estava aberta. Eu vou cortar os pelos, porém. Hã? Eu vou cortar os pelos. Eu necessito também. Estava falando com o meu esposo que há um ano que não corto meus pelos. Sim? A aula de esponhão é a única aula que o Augusto gosta, assim, de verdade, sabe? Porque nas outras aulas a gente tá com os peças. É, ele participa. É sim, é sim. É, sim. De futura. Ó, vamos lá. Eu coloquei aqui uma descrição que a gente pode estar fazendo aqui, ó. E agora? O que a gente pode estar falando da primeira figura? Pronto. Se a gente fizer assim, ó. Você ia falando cada aluno e um aluno de cada, e aí um aluno de cada vez. Aí você clicava no quadradinho e a gente ia descrevendo a pessoa do jeito que a gente acha que ela é. Ô, professora, mas não tem como escrever na tela. Não tem como rabiscar na tela. Maestra. Olha alguém pra falar dela. Vocês não. Vocês falam e eu escrevo. Maestra. Maestra. Entendi. Maestra. Oi. Roupa em espanhol se fala roupa? Roupa. 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 Escreve assim, ó. Cadê? Roupa. Ó, igual eu escrevi na menininha de cabelo rosa. Roupa. Ah, tá bem. Só que o R em espanhol tem que dar aquela vibradinha na língua. Eu sei, eu sei. Roupa. 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 Não é com dois R's. Igual perro. Perro. Rô. Rô. Igual Chaves. Esse aqui é roupa. Não. Você não vai falar roupa. Roupa. Igual a gente fala. Roupa. É roupa, né? Roupa. 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 Isso. Quer ver? Eu vou pegar aqui uma palavra em videlo. Aí vocês vão escutar a pessoa falar. Quer ver? Alguém viu aqueles que eu passei pra vocês? Vamos ver. Ah, não. É... Como que fala? A música? Ó, vê se vocês conseguem ouvir. Lyrics training, né, maestra? Isso. Ó, escuta aqui. Vê se dá pra ouvir e vocês me falam. Lyrics training. Opa. Maestra, não tá dando pra ouvir, mas dá pra você fazer uma coisa. Tem um lugar onde aparece um negócio de compartilhar o som. Roupa. Ó. Agora dá. Agora dá. Roupa. 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 Não, roupa. Roupa. Não, roupa. Não é igual a gente fala roupa. Na realidade, em português, é roupa. E a gente sempre come o U, né? A gente fala como tá aí. Roupa. E em espanhol, não tem o U, mas fala roupa. Roupa. Então, ó. Gente, tem dez minutinhos. A gente só vai começar. Isso daqui eu vou passar pra vocês fazerem em casa. Então, vocês podem tá fazendo aí no arquivo que vocês quiserem. Ou colocar figura 1, a menina de cabelo rosa, figura 2 e assim sucessivamente, tá? Então, vamos lá. Vamos descrevê-la mais ou menos assim. Vocês acham que ela é baixa ou é... Vamos colocar um nome pra ela? Professor, ó. Parece uma velhinha. Como que a gente fala? Parece não. Eu não acho que ela parece. Não, cabelo rosa, chique. É antenada, menina. Como é que eu vou falar rosa em espanhol? Rosa. Rosa. Daniela. Daniela? Não, não, não. Daniela, não. Daniela. Não tem a cara dela, Daniela. Doce anos. Pronto. O que podemos escrever sobre ela? A próxima pode ser, Camila? Ela leva gafas. 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 Sabe o que que são gafas? Não, eu tô me perguntando agora. Pra susto ver quem tem. Ah, custo ver. Unha, unha. Não. Em la classe, a hora, eu não estou vendo todos. Pero quem leva gafas? Óculos. 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 Paloma. André. Gafas. Óculos. Óculos. Ela tem óculos. Gafas. O que mais tem gente? A gente não usa gafas. A gente tem que mandar. Um pelo rosso. Tiene pelo rosa. Guisado, maestra. É guisado. Risado. 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 Risado? Ah, tá. Esbarra. Acredito que ela seja grande ou baixinha? Grande. Baixa. Pequenininha. Pequenininha. Um metro e quarenta. Esbarra. Maestra, ela é alta porque nas baixinhas dá pra ver o corpo inteiro da pessoa, só dá pra ver o rosto. A minha baixinha tá do lado dela, maestra. Então, vamos pôr que ela é alta. Então, a idade é um pouco. Pouco. Uma comenta. Mas como é que fala pardo mesmo? Tem uma pele parda? Ah, você fala de pele? Ela tá mais afimada. A gente coloca assim, morena. Alta, morena. Tiene... 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 La... Piel... Morena. Que mais? Tanta. Tiene... Ojos... Negros. Ojos oscuros. É. Ojos... Oscuros. A gente não sabe que cor que é, né? Uma meio assim. E lábios... Lábios, o quê? Preto. Finos. Finos. Finos, maestra. Finos. Listo. Lábios finos. Mais alguma coisa? Nariz, maestra. Ah. O nariz... Não, tem um nariguinho de... De... Nariz... Nariz redondo, de bebê. Nariz redondo. Parece uma ervilha. Parece uma ervilhinha mesmo. Aguilhinha. Assim, ó. Arrebitadinha. Aguilhinha. Ou assim, ó. No seu nariz, ó. Colocou a ervilha, colquita. Aguilhinha. Aguilhinha. Isto. Então, é isso que eu quero que vocês façam com os outros. Vocês vão colocar o nome. E aí... Posso falar o nome da outra? Não, depois você coloca pra vocês. Tem que tentar o nome. Aí vocês colocam o nome que vocês querem, a idade. E aí vocês colocam aí. Não. A segunda, a segunda, ela tem um coque atrás. Então, vocês vão procurar na internet o que é um coque. Tá? Como que fala coque em espanhol? Coque naquele soco que você dá assim, na cabeça da pessoa? Não. Eu vou colocar aqui em cima, ó. É... O vocabulário aqui. Duas coisas que vocês não sabem. Apesar que... Deixa eu ver. Nenhum tem. Só tem ela de coque. Então, vocês vão procurar o que é um coque. Ela vai cair em exatamente três minutos. Quatro minutos e quarenta e sete. Professora... Deixa eu salvar. Você pode passar isso no Google Class? Por aí. Tá. Beleza. Deixa eu só salvar. O que aí já fica. Vou lá. Eu não vou. Pode ser quando eu morro. É... Vou descompartilhar aqui. Pronto, eu fui pesquisar. Tá assim, ó. O coque é um tipo de combustível derivado de rúlia. Depois eu vou passar pra vocês, tá? Aquele duplo de cabelo que as mulheres usam aqui atrás. É, maestra, minha irmã, eu não gosto muito de usar coque, não. Ela reclama quando minha mãe faz coque nela. O que tem rabo de cavalo na minha cabeça? Rabo de cavalo? Rabo de cavalo. O que é um negócio assim, ó? Ah, eu lembro. Rabo de cavalo é coleta. O quê? É coleta. Rabo de cavalo. Igual a Paloma. Eu coloquei o que eu entendi. Tá, depois eu vou procurar na Academia Espanhola de Dicionário, né? Eu vou procurar e passo pra vocês o que que é. Gente, tá acabando a aula. Eu sei que vocês têm uma outra aula. Então... Temos não, maestra. Professora, só por causa que a gente falou do coque, o Enzo pegou e colocou a explicação do coque todinha no... No grupo. Não tem problema, adorei. Tudo é válido, Paloma. Mesmo que seja em português. Então, eu vou passar essa lição pra vocês fazerem em casa pra gente corrigir semana que vem, tá bom? Aí a gente finaliza esse daqui de descrição e a gente vai entrar com outra matéria. Beleza? Mas a gente não tem outra aula, não. Tá. Fica quieto, André. Não, mas vai cair daqui a pouco. Então, já tem que terminar mesmo. Ah, cê sabe o que é ctrl-c, hein? Cê sabe. É cortar e pular. É, ctrl-c, ctrl-v. Não sabe. Não começa. Não começa. Gente, então muito obrigada pela aula de hoje. Vou passar a atividade pra vocês fazerem lá no Google Sala e no Spont. Maestra, não precisa. Qualquer dúvida, menina, mensagem. A gente fica aqui conversando. Não tem problema. Maestra. Então, um beijo bem grande pra vocês, tá? Tchau, Fran. Tchau, Fran.